Fala aí moçada que gosta das aventuras na selva, olha galera, esparramei milho e abacate aqui E olha, cansado, sol quente, nossa aventura está apenas começando, o que hoje promete Gente, olha o carreiro, olha a trilha, chega tem escorregado de catitu amigo Estamos fazendo essa selva aqui, esperando esse lugar paradisíaco e dizer para vocês que aqui vai ser uma das esperas mais Vou fazer um bota aqui, imagina esses bichos vindo de dia, você escutando o barulho da cachoeira antes de subir para o trepo, você toma um banho Vou mostrar o lugar aqui para vocês, segura aí, segura aí que eu estou indo para a chapada Vou mostrar a vocês o sol rachando, acompanha aí que vocês vão acompanhar, vocês vão ver aí o passo a passo de mais uma espera aí de cateto Galera, olha que luxo essa trilha, que luxo, mais luxo, é isso aqui amigo Rapaz, tem gente que é milionário Mas não consegue aproveitar, igual a gente que tem a selva à nossa disposição aí Para a gente estar vindo fazendo as nossas aventuras Sempre com muita responsabilidade e sempre pensando em preservar Para que a gente sempre possa ter Ei meus amigos, me acompanha aí que hoje promete Tu é doido Não vai ser aqui a espera não, vai ser em outro lugar É moçada, olha Só chapada E meu destino é aqui para cima, é lá dentro daquela grota É lá dentro daquela grota, olha Hoje são Está dando para ver aí, não está? 12h09 da tarde Dia 13 de abril Sexta-feira, sexta-feira da paixão Galera, quem Acha que não deve ficar caçando a quaresma, tem que respeitar Não vem no mato não, senão dá zebra Quem Não acredita Vem com respeito, não vem com abuso não Tudo aquilo que abusa da mãe natureza Ele sobra as consequências Olha aí turma, sol rachando, olha Olha Ai Se o cara não tiver disposição, amigo Não vem não O certo era vim de cavalo ou uma moto com companheira A companheira riou o cavalo Foi atrás de gado Tinha combinado comigo de vim de moto Aí Eu lá sentado, olhando para o tempo Eu falei, o que? A vida só é dura para quem é mola Vambora Nós não estamos aleijados não Estamos aqui Dá lá a volta para fazer um vídeo bom para vocês aí Olha aí galera Olha o PTT que está isso Olha o PTT que está isso aqui galera Olha Olha o boleto Olha como é que está pisando ali galera Você está doido Galera Eu não vou fazer agora não Vou jogar um pouquinho de milho ali Eu vou passar a mão na terra Porque minha mão está muito suada O que eu faço? Tirar o suor da mão E vou jogar o milho ali E vou subir Olha aí galera Milho spamado para tudo quanto é lugar Olha Tu é doido meu amigo Agora só ficar no aguardo Ei Não falei com vocês Que eu chegava aqui mais ou menos 15 para as 3 O pau de fogo está aqui Vamos aguardar os catetos chegando E aí Se inscreva no canal. 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 Um abraço a todos meus amigos aí. A turma aí do Maranhão que nos acompanha. A turma aí do Pará, de Rondônia. Um abraço pra vocês, meus queridos. Amazonas. Será? 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 Olha só a Bahia também. Um abraço a todos aí. Todos fiquem com Deus. Até a próxima aventura aí, se Deus quiser.